Não só para o pessoal que segue aqui o do EDX, mas o pessoal, os gringos, né? Saber que a gente está acrescentando valor para vocês. Vocês estão se tornando investidores mais bem informados por causa dessas lives. Então, vamos para a próxima notícia aqui. Empresa japonesa limita MicroStrategy e compra Bitcoin. Ações disparam. Poxa, isso aqui com certeza vai ser o futuro. Todas as empresas que estão listadas na bolsa vão querer adicionar Bitcoin no que eles falam de balance sheet, né? No relatório de ativos que eles têm em propriedade. Um, isso só tem a ganhar para o Bitcoin porque vai comer bastante de real estate. Geralmente essas empresas que estão listadas nas bolsas, eles têm participação forte em real estate, né? Que é compra de imóveis, alocação de imóveis. Só que tudo isso dá muito problema e dá muito trabalho. E os imóveis, a gente sabe que está num... Devido à questão de pouca gente nascendo no mundo, a tendência dos imóveis é cair de preço, né? Porque vai ter muita oferta, mas a demanda vai cair bastante. Então, muitas empresas vão pensar assim, cara, real estate não está funcionando, imóveis não estão funcionando. Que a gente pode colocar no nosso balanço, utilizar esse excedente de lucro e sabendo que a moeda está desvalorizando a 10%, todas as moedas locais estão desvalorizando a 10% ao ano. O que a gente pode fazer com esse dinheiro? Deixar parado é a morte. Comprar real estate, trabalhoso. Eles estão fazendo a mesma coisa que o Michael Seller sempre fala. Eles vão adotar o Bitcoin para deixar em caixa. E isso só tende a aumentar o valor do Bitcoin. Logo após o anúncio, as ações da empresa subiram 39%, quase dobrando de valor em um único dia. Embora seja uma empresa pequena, a MetaPlanet já está sendo comprada a MicroStrategy, americana que detém 1% de toda a oferta de Bitcoin. A MetaPlanet, empresa listada na Bolsa de Tóquio, anunciou nesta segunda-feira, 8, que vai adotar o Bitcoin como, abre aspas, o principal ativo de seu caixa. É isso mesmo que eu estava falando. De início, a empresa comprará 1 bilhão de ienes, 33 milhões de reais, em Bitcoin. E vai se desvalorizando, desvalorizando. É claro que foi uma estratégia do Banco Central japonês, mas nem se eles quisessem agora, há como voltar atrás. Logo após o anúncio, as ações da empresa subiram 89%, quase dobrando de valor em um único dia. Esse dinheiro a empresa pode utilizar para, enfim, investir em tecnologia, melhorar a empresa, dar aumento para os melhores funcionários, enfim, todo mundo ganha. Não só o mercado cripto. Embora seja uma empresa pequena, a MetaPlanet já está sendo comparada à MicroStrategy, americana, que detém 1% de toda a oferta do Bitcoin. Segundo os maiores entusiastas do exterior, essa transição de balanço para um ativo escasso como o Bitcoin deve continuar atraindo empresas, especialmente aquelas que não estão bem posicionadas no mercado. Empresa pública japonesa adota a estratégia de Bitcoin e ações de disparo. Segundo o site da própria... Opa, pessoal, está acabando minha bateria aqui, deixa eu colocar. Pronto, vamos lá. Segundo o site da própria MetaPlanet, a empresa é focada em diversas áreas, incluindo investimentos, setor imobiliário, consultas sobre impostos de renda e Web3. Não é uma consultoria, né? Consultoria. Fundada em 1999, suas ações são negociadas na Bolsa de Tóquio desde 2004. Ou seja, há bastante tempo. E a gente sabe quanto a sociedade japonesa é conservadora. Para eles chegarem a essa conclusão, assim como o Michael Saylor chegou, é que realmente o Bitcoin está andando a passos largos para uma adoção institucional de muitas empresas no mundo. O anúncio da compra de Bitcoins pela MetaPlanet foi anunciado nas redes sociais nessa segunda-feira, dia 8. Ou seja, segunda-feira. O anúncio também pode ser encontrado em documento oficial emitido pela empresa. Abre aspas. Hoje estamos animados em anunciar uma mudança inovadora em nossa estratégia financeira ao adotarmos o Bitcoin como o principal ativo do tesouro da empresa daqui para frente, ao comprarmos um valor inicial de 1 bilhão de ienes, 33 milhões de reais. Esse pivôo estratégico não se trata apenas de adotar ativos digitais, mas também de liderar um futuro onde a finança encontra inovação em seu núcleo. Continua o tweet. Também agradecendo parceiros e investidores. Nossa transição para o Bitcoin é um marco significativo em nossa missão de liderar na era das finanças digitais e posicionar a MetaPlanet como a pioneira na adoção de ativos digitais no Japão. Isso vai ser muito bom. Uma coisa também que o Michael fala é que eles, muita gente conservadora que não quer fazer autocustódia do mercado de acionário, mercado de bolsas, usa geralmente empresas como essa como proxy. Para tipo, estou exposto ao Bitcoin sim de algum jeito. Eu não quero deixar isso passar. E utilizam a MicroStrategy e vão utilizar essa empresa como isso também. Claro, caso eles venham comprar cada vez mais Bitcoin, ou seja, eu não quero fazer autocustódia, não quero estudar o mercado, não quero estar tratando de todos os riscos, principalmente isso na cabeça de investidores institucionais. Não quero estar a par de todos os riscos. Então eu vou fazer minha exposição aqui no mercado, pega essas empresas que estão comprando Bitcoin a rodo e eu vou estar exposto sim e vou colocar eles no portfólio. Então é uma matemática que todo mundo ganha, mercado cripto, mercado acionário, a pessoa que não quer fazer autocustódia ou as instituições que tem muito capital e quer colocar em um lugar e quer estar exposto em cripto, mas não sabe como e também não está querendo tratar de todo o risco que tem de mercado, risco até de reputação. Então eles colocam no portfólio dele essas empresas, essas empresas de proxy, que é as empresas que fazem essa ponte. Então é uma notícia muito boa e eu espero que várias outras empresas também adotem isso. No preço atual, a primeira compra da empresa conseguirá abocanhar cerca de 93 Bitcoins. Embora seja um valor pequeno, quando comparado a aporte de gigantes como MicroStrategy e Tesla, já foi suficiente para animar investidores. Isso porque as ações da Metaplanet abriram em forte e alta nesta terça-feira, 9, nessa terça-feira agora, chegando a apresentar uma valorização de 115%, enquanto saíam dos 19 para os 41 ienes. Olha isso. No momento dessa redação, os papéis da empresa estão sendo negociados a 36 ienes, deixando os ganhos diários em 89%. Ó, as empresas que tem muito caixa estão dormindo, hein? Estão dormindo, hein? Esse é o futuro. Outro destaque fica para o volume das negociações. Segundo dados do TradingView, as ações da Metaplanet bateram recorde de volume nesta terça-feira, 9, atingindo seu maior nível dos últimos 20 anos. E se a empresa não estiver muito no apetite da questão de volatilidade, cara, faz o trade, faz o trade, embosta essa grana. Mas o que tem mostrado no longo prazo é que quem tem Bitcoin no reporte tem se dado bem. Caso você, claro, segure por um tempo que você possa fazer o trade, né? Por outro lado, o preço das ações ainda precisa subir muito para atingir seu topo histórico de 2016. A boa notícia é que as ações da americana MicroStrategy também não pareciam tão boas antes de adotarem o Bitcoin, mas estão surpreendendo o mercado desde 2020. Aqui está o gráfico da MicroStrategy. O Michael realmente é um prazer sempre ouvi-lo falar sobre o mercado cripto, no caso só Bitcoin, né? Mas o mercado cripto também. Por fim, os maiores entusiastas do Bitcoin acreditam que cada vez mais empresas adotarão essa estratégia, especialmente aquelas que não estão tão bem quanto estavam nos seus auges. Como consequência, isso faria o Bitcoin continuar subindo, beneficiando as primeiras a compor em seu caixa com o BTC. O Bitcoin vai comer bastante do mercado de ações, vai comer bastante do mercado imobiliário. Tem o CIO lá da SWAM, que é brasileiro, estudando a Yale, que agora é CIO da SWAM. É um orgulho para o Brasil. O Rafael Zaguri. E ele tem lá o Nakamoto Portfólio, né? Que teve um episódio bem legal que ele fez com os bitcoinheiros. Assista lá o vídeo. Vou também tentar chamar ele, porque, cara, o cara é muito inteligente. E do jeito que ele está com o BTC. E ele está falando isso. O BTC vai comer parte de muitos mercados já consolidados. E o Michael trata de maneira até brilhante que o bitcoin é o predador no ápice. É o ápice da predação. Ou seja, enfim, o BTC está aí para... É só questão de tempo. É só questão de tempo de o BTC comer bastante dos mercados tradicionais. Aqui que... Eu tinha uma outra notícia sobre hacker vaza dados da 80% da população de El Salvador. Mas eu acho que a live vai ficar muito longa se eu colocar essa notícia também do hacker. Então, acho que eu vou pular ela. Mas caso vocês queiram ver a notícia também, ou vocês escrevem, ou vocês podem ver também na internet depois. Mas eu acredito que seja uma notícia relevante, mas não é tanto para o mercado cripto. Mas assim, por causa que El Salvador sempre adotou muito bem o bitcoin. E ter essa notícia de hacker vaza dados de 80% da população. Acho importante, mas não é tão relacionada ao mercado. Então, não vou colocá-la aqui. Mas caso vocês queiram, só deixem um toque. Aí nós temos três outras notícias. Uma relacionada a hacking, de segurança, a importância de você tomar cuidado no que você baixa. Nós temos a China parando para lançar os mesmos ETFs que foram lançados nos Estados Unidos. Só que você vê como o bitcoin tem ganhado tanto espaço, que até num mercado que odeia, o governo odeia as criptomoedas, eles estão se preparando para poder... É... Obrigado.